Boa tarde turma, vamos dar um passeio aqui hoje, perto de Guaranésia, vou levar vocês ali no sítio, olha aí que vocês veem que tanto de plantação de soja, ali nós vemos a Vila Renovação em Guaranésia, mas nós vamos dar um passeio aqui no sítio, eu dei uma melhorada no suporte, então vai ficar mais deitadinho aqui, acredito né, lembrando que não está ventando muito né, mas vamos ver o que vai se suceder, torcer para que dê certo, a região é bela aqui né, como vocês vêem aí, então vamos andar, hoje é 11, aí o suporte, deu uma melhoradinha né, tá vendo? Vamos dar um passeio então, hoje é 11 de janeiro de 2020, um sábado, vamos dar um passeio até ali que eu levo vocês ali no sítio, deixe seu like, vou devagarinho porque está ventando bem né, às vezes pega vento ainda, está muito vento, vamos entrar aqui à direita, aí a plantação de soja olha que lugarzinho chique, vou parar aqui e tiro o celular para mostrar direito né, esse celular aqui é o Moto G5, deixa eu só parar aqui para nós tirar o celular aqui do aí Facinho né, de tirar, olha aí para vocês verem a caixinha, aqui eu tampo aqui para não entrar som, mas só que precisa tirar, tem hora para ligar o, senão o celular não liga, o sensor, aí eu tiro e põe para não entrar vento e aqui para me mexer no celular, fecha aqui olha que está andando para não pegar vento, ali à frente, acho que deu uma melhorada né, e aqui é o suporte que eu coloco, tranquilo, fácil de fazer, isso aqui é de pau de selfie, mas vamos mostrar o sítio aqui então, deixar essas coisas aqui, vamos lá, descer um pouquinho aqui para vocês verem, tem uma flor estradinha de roça né, e outra bela de uma flor aqui, vocês me desculpa que o zoom do celular aqui não é muito bom, aqui é a estrada que desce, deixa eu ver se eu mostro alguma coisa aqui, muito verde ultimamente né, chovendo bastante, mas tem que esconder aqui do vento se não atrapalha, ali está uma casa pelo jeito, vai ter como ver né, porque tem cachorro lá, quer ver, mostrar a placa de vocês aí, fica um braço, mas olha que bonito que é, fica no pé da montanha, beleza a paisagem aqui da roça né, trancado então não podemos passar, um coqueiro, então obrigado a todos aí, até os próximos vídeos, e aí vamos lá